Fala galera, beleza? Paulo aqui, mais um vídeo de Resident Evil 3 Remake, vamos continuar aqui nossa história galera, a gente tá aí com a nossa paradinha de alicate que a gente conseguiu no final do episódio passado e eu tô fazendo aqui a conquista minimalista, tá bem pessoal? Então eu vou zerar o jogo sem abrir o baú, que é um feito aí que não é tão simples, eu tô deixando as cenas basicamente pra como se fosse uma gameplay normal, eu zerando o game, caso você não tenha conferido o jogo em si, você pode conferir através desses vídeos aqui mesmo, então, esse é o ponto, caramba, o cara chegou metendo p... Olha aí gente, temos mais balas de cartuchos de espinhão Um guarda aqui, o rapaz coitadinho, o que temos aqui? Registros de treino, nada importante Galera, tem uma coisa que a gente tá fazendo aqui, que a gente não pode abrir o baú, né? Então, eu não sei se eu vou ter que mudar a estratégia em alguns momentos por conta disso, mais um arquivo Caso você queira ver uma gameplay completa, eu lendo arquivos e tudo mais, vocês podem conferir a playlist do Resident Evil mesmo Ai tá nóis! Vai pra lá, bichão Vocês podem conferir a playlist do Resident Evil mesmo, tá guys? Que lá vai ter tudo certinho O Nemesis não aparecia nesse lugar aqui? Eu tô achando que quando o jogo tá em outro modo, modo fácil, não tem tanto aparição do Nemesis Eu posso tá errado, gente, mas é o que tá aparecendo Vamos combinar isso aqui, vamos largar pra lá Galera, a gente tá quase sem espaço, mano Complicado, complicado, mas vamos seguir em frente Tô jogando só de pistola Até agora não tá tendo desafio nenhum Eu acho que eu deveria ter botado em outra dificuldade, guys O que vocês acham? Tá com um cara, né? Com um cara subindo lá em cima? Foi pro saco! Morreu, né? Aqui as balas a gente pode gastar tranquilo O que tem aqui dentro? Mais pólvora, não vou precisar A gente tá com muita munição, gente So many munitions Torei a cabeça do cara Temos uma erva vermelha O que eu poderia fazer? Pegar isso aqui Hum, galera do céu Duzentos, vamos descartar isso aqui, então Aí vamos pegar essa erva E vamos tentar seguir em frente Olha aqui, uma pochetinha Pra dar um auxílio pra gente, né, mano? Pelo amor de Deus Eu não posso abrir o baú, cara Quase que eu abro sem querer Bom, a gente tá safe Aqui temos um problema, meus amigos A gente vai ter que levar a erva azul Ou não tem erva azul aqui? Não tem erva azul? Estranho Esquisito Uma caixa Pessoal, se vocês puderem deixar um gostei aí no vídeo e compartilhar Eu agradeço, tá? Vai ajudar bastante o crescimento do canal aqui no YouTube Eu vou ir com o rifle aqui porque eu não quero ter surpresas Vamos pegar aqui Esta paradinha Ah, que nojo O estojo A gente examina o estojo Lockpick Com o lockpick, com a gásua, né? Basicamente, a gente consegue aí Abrir essas fechaduras aqui que a gente não conseguia antes Eu peguei a erva vermelha, né? Peguei, então eu vou pegar essa aqui Vou combinar com a vermelha Só pra ficar padrão Temos um arquivo Mais um arquivo Vamos lá Gasuazinha Padrãozinho É isso, gente A gente pode descartar isso aqui? A gente não pode Então, galera, seria interessante a gente abrir todos os lockpicks E todas as correntes com alicate Pra gente poder descartar o item importante, né? A gente não precisar ficar com eles Olha os bichão aí Esses bichão aí são perigosos, gente Sei lá, eu tinha quase certeza que o Nemesis aparecia Nossa, que nojo Tinha quase certeza que o Nemesis aparecia, gente Nessa parte aí Eu tô achando que é a dificuldade Tô mal pra caramba Mas o que eu faço? Parasita É só eu pegar essa aqui Isso aqui é pra gente não morrer, né, guys? Pegar mais uma erva aqui Podia ter usado a simples, né? Mas tudo bem Eu não lembro os caminhos Vou vir reto Meu Deus Isso aqui é assustador É muito creepy essa parte Na moral Vamos lá Olha os bichinhos vindo Sai fora, bichinho Quero nada com você, não Quero nada com você, não, cara Temos um buraco aqui, ó Parece uma fissura Deu? Conseguimos ativar o segundo disjuntor Ai, que nojo Cara, essa arma não tem mira nenhuma, velho Vamos ficar de pistolinha mesmo Que eu acho que é melhor Ou não, né? Ou não, né? Ou não seja melhor Cadê os bichão? Mais uma paradinha aqui Estamos safe, né? Safe Quatro disjuntores ligados Só meter o pé Só meter o pé Estamos safe É isso, gente Olha só Gastamos um pouquinho de munição Mas tá tudo de boa Eu consigo... Bom, não deu Agora a gente tem que voltar lá na estação de trem Se eu não me engano É isso Beleza Mais uma paradinha Tá, aqui não tem mais nada, né? Carlos, é o Jill Eu vou te dar um carro no subway Boa noite A próxima é o sistema de controle de tráfico Deve ser no subway Deve ser no subway Deve ser no subway Certo, eu acho que eu sei o bichinho Realmente? Onde vai, parceiro Um passo atrás Não é o seu parceiro Ô, louco A Jill tá braba Vamos usar gaso aqui? Eu acho, galera Que a gente tem que usar mesmo Porque senão a gente vai ficar lotado de coisa Eu acho Eu acho, cara A gente tá com muita munição, mano Muita munição Descartei ali até um pouquinho Porque... Vai que a gente precisa usar de espaço, né? Tá, agora aqui vai aparecer o Nemesis A gente vai fazer o seguinte Aqui, ó Ele vai estourar essa porta aqui Sai da parede Ah, moleque Sai fora, rapaz Tá pensando que é quem, bichão? Sai fora, bichão Tamo de boa Tamo de boinha, galera Tamo de boinha Eita, Jill Será que você vai conseguir? Vamos abrir isso aqui, guys Vamos ver o que tem aqui dentro Carregador ampliado Combinar Com a pistolinha Agora a gente tem uma pistola com 33 munições Municiones Vamos usar gaso aqui Só pra usar mesmo Um spray Galera, a gente não precisa de um spray Eu posso pegar ele? Posso Vou pegar Eu posso deixar guardadinho, né? Se a gente precisar A gente tem Eu acho que é uma boa Como é que tá as munição aqui? Tamo de boa Tamo de boa Tamo de vida Tamo tranquilo Digamos em frente, então Aqui, pessoal Deixa eu ver um negócio A gente tem aqui em cima Uma erva verde A gente tem um lockpick aqui Essa parte de monumento Também tem algumas coisas Agora, essa parte aqui Tem um alicate E ali outra porta Vamos nelas primeiro Melhor me livrar desses zumbis logo Antes que venha o bichão É isso Ai, meu Deus do céu Então toma Seu vacilão Vamos fazer o seguinte, guys Vamos fazer o seguinte A gente tem aqui, ó Pra gente usar o alicate Entrando aqui Temos uma caixa O que mais que tem aqui dentro? Tem mais alguma coisa? Acredito que não, né? Essa caixa Se a gente examina Temos uma gema Tá? Agora a gente tem que ter cuidado Eu vou ir lá do outro lado da rua O grandalhão tá ali, né? Vamos usar a gaso aqui já também Aqui dentro Temos mais uma caixa chique Que a gente nem espaço tem Então É o seguinte Eu vou deixar Essa caixa aqui Pra pegar na volta, guys Eu vou pegar lá na volta Vamos equipar aqui A nossa M4 E vamos lá Cara, o Nemez A tensão do Nemez Perseguindo aqui É muito louca, velho Ô vacilão Fica deitado aí Meu Deus Ai, cara Sai fora, rapaz Sai fora Caralho, não fica deitado Por muito tempo não, hein Aqui a gente pode Usar a gasoazinha Ai, meu Deus Sai fora, rapaz Vamos equipar Combinar isso aqui Como é que a gente tá aqui de munição Cara, acho que eu deveria usar mais pistola, né? Rapaz A gente ainda tá aqui? O que que tem aqui dentro? Granada Caralho Era útil, hein? Essa granadinha aqui seria útil Ai, meu Deus Que isso, gente? O cara tá trolando Vai embora, rapaz Vai embora Se manda Enquanto isso A gente vai conferir o mapa aqui A gente tem aqui uma pólvora, tá? A gente vai pegar Pólvora de qualidade Caixa chique A gente já viu Cara, eu não vi essa pólvora de qualidade aqui, gente Acabei passando despercebido Erva verde Sala de controle do metrô A gente tem mais essa porta aqui Que provavelmente eu uso a corrente Eu uso alicate na corrente Tá, beleza Ah, galera Tá bem tranquilo por enquanto, então É só esperar o cara ir embora O vacilão A gente precisa dessas joias aqui Pra gente pegar mais uma pochete, viu? É importante a gente pegar Pra fazer a conquista minimalista Com sucesso Cara, eu acho que ele foi embora Vamos conferir? Ah, gente O cara não vai embora, véi Tá de zoas comigo, né? Tá de zoas Tá de zoas, Nemesis Vamos tentar dar a olhar nele, então? Se a gente tomar porrada Tomamos porrada Dane-se Se tomar porrada Meu Deus Ai Sai fora, rapaz Que isso, rapaz Eu não quero nada a ver com você, não Aqui, ó Vamos usar o alicate Aqui a gente vai fazer o seguinte Vamos chamar ele aqui pro Não, rapaz Sai fora Não Rapaz do céu Mas olha Estão Estão ferrando com a gente Estão ferrando com a gente, mano Beleza Tamo aqui dentro Tamo aqui dentro E tamo safe, né? Porque aqui dentro é tranquilo, eu acho Vamos aqui usar mais a gásua Né? Vamos finalizar a nossa parada aqui Pra gente jogar fora Essa paradinha Mais uma pólvora Não vou usar alicate de novo Opa Alicate aqui Eu acho que agora é o último uso do alicate, gente Eu tenho quase certeza Aqui, ó Dá pra descartar item importante agora Então descartamos esse aqui Beleza Tá tranquilo Ó O bichão entrou aqui dentro? Bom, parecia que o bichão tinha entrado aqui dentro Estou enganado Vamos fazer a rota Mas antes disso Mais uma gasózinha aqui embaixo Mais uma gasózinha Balas de 12 Interessantíssimo Muito importante Vamos lá, gente A gente tem que fazer o seguinte Tá, a gente tá na RE A gente vai pra FA Pelo 2 Aí a gente vai pro Do FA Vai pro Puro, 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 puro Racon Central City Qual que é o Racon Central Station Raccoon Central Station Tem CA aqui? R-A S-T MA não, F-O, tá? ST não F-O, tá? Agora esse aqui é SA O ST Deve ser SA Vai pelo 2 Agora é esse aqui que eu tô confuso Não lembro mais não, gente F.O. Não, R.A. Deve ser R.A. Vamos pelo 3 Isso Fechou, gente, fechou Tinha na tela A sigla, gente Tinha na tela e eu não vi Eu sou um vacilão Agora, meus amigos A gente pode ir até de 12 aqui, né A gente vai ter um rapaz que vai se levantar E vai ser o capiroto Tome ele Tá morto Confirmado que ele tá morto Gente, a gente tem um espacinho pra uma granada aqui Eu vou pegar pra usar ela já Vou colocar ela Foi que passa porcaria aqui? Não Calma lá, calma lá Já sei, já sei Aqui a gente sai O Nemesis tá ali Aqui a gente faz o seguinte, ó A gente trava geral Trava zap Vampetaço Ah, é agora aqui, ó O louco Derubou um negócio lá, gente Calma lá, calma lá Vai que é coisa boa Vai que é coisa boa Vai que é coisa boa Vamos ver Vamos ver Examinar Abrir Olha aí Combinar Nossa pistola agora é zica Nossa pistola agora é zica Tem um porém Tem um porém, meus amigos Eu vou ter que usar uma vida Vou ter que descartar uma vida Aqui é uma munição Vamos ver Vou descartar essa aqui Sai fora, rapaz Não tome Sai fora Caramba O cara tomou-lhe uma só Estamos safe, guys Estamos safe Chegamos onde tínhamos que chegar Isso que importa De um jeito ou de outro A gente chegou E é isso É isso, galera Olha aqui, ó Mais uma joia Agora a gente usa as duas joias Para pegar mais itens O que é muito importante, guys É muito importante O que é essa parada aí? Poronha tática da espingarda Ótimo E temos mais uma joia para usar aqui Pup, pup, pup Pochete Olha só como valeu a pena Olha só como valeu a pena, cara Agora sim, moleque Vamos combinar com a doze A gente tem uma doze bolada Temos munição Para as armas Temos nossa gasa Nossa faca Temos quatro slots ainda Com duas vidas cheias Tá ótimo Tá ótimo, minha gente Tá ótimo Aqui, ó Olha aqui o que eu achei Vamos usar a paradinha Eu não sei se é a última Eu acredito que não seja a última vez Que a gente usa gasa Mas É isso, gente Vamos pegar essa erva aqui também A gente não vai mais voltar aqui mesmo Então vamos Vamos usar o que a gente tem para usar, né, gente Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Vamos lá Valeu demais, Carlitos Nicolai, Nicolai, o Nicoloso Vai embora, Nicolai O que você está arrumando comigo? Quer tretar? Você vai morrer Você vai morrer, Nicolau Nicolau Peguei meu É para lá mesmo De onde eles vieram Que a gente vai Ô bichão Ô bichão, velho É eu que ele está atrás Deu corajosa, mano Ô, que jogo sensacional, gente Venha, querido Toma Tá eleito Tá em choque, Nemesis Meu Deus, eu vou espirrar Que momento Que momento, guys Espirrando no meio do game Aqui eu vou esperar o cara vir, ó Toma, rapaz Pegamos mais uma maleta Pega fogo O bichão O bicho está pegando fogo Vai, Gil Vai, Gil Meu Deus Você está fraca, mulher, mano Agora foi Nossa Eu estava crente Que ele ia puxar ela pelo pé, né Se eu não soubesse o que ia acontecer Eu estava crente, velho É o padrão, né De acontecer Aí, ó Agora sim Agora, não me pergunte Como que o Nemesis Sempre acha a gente O cara tem um sensor Na cabeça, né Ou a gente está com um chip E não é possível, cara Carlos Carlitos 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 Tevez Que é assim Muchacho O que a gente ganhou aqui agora? Vamos abrir o pacote do Nemesis Ah, mais cartuchos Bacana Legal Interessante Temos dois slots ainda Ó Catamos o mapa Com o mapa Ó, e vamos abrir as paradas aqui Mais bala de 12 Pistola Vamos pegar Ah, vamos deixar assim, guys Vamos usando e ver o que dá Se precisar, a gente Renova o estoque E tudo mais, né Está bem tranquilo Estou pensando se eu encerro o vídeo aqui agora Ou se a gente vai mais uma partezinha Vamos mais uma partezinha Vamos começar esse esgoto aqui, guys Vamos lá Ó lá Aqui, ó Em busca da pocheta esquecida Precisamos dela We need it Munição de fuzil Muito importante Né Pra dar aquela Aquela força básica Aí aqui, gente A gente vai precisar do mecanismo Aqui, ó De segurança A gente não tem Tá Então vamos fazer o seguinte A gente vem pelo esgotinho Vamos cair lá embaixo Tem alguma coisa aqui em cima Mano, é bem simples esse jogo É só abrir o mapa Antigamente não tinha isso não Até onde eu me lembro Aqui você abre o mapa Você já sabe tudo Ó, o que tem aqui? Uma granada, mano Estou falando para vocês A parada aparece na tela Você nem viu Você nem viu Matar lá Isso que é louco É muito Jojo Vamos seguir esse caminho aqui Gente do céu O bichão está aqui comigo Ah, bichão Morreu Morreu, bichão Não é fácil não, gente Não é fácil não Esse bicho aí tem que tomar cuidado Que é hit kill, mano Imagina se o cara mata nós aqui A gente vai perder Nossa jogada toda Olha aqui que eu achei Ixi, rapaz do céu Que agora vai ser louco O problema é que vai Dois slots, né Como é que eu vou Eita, galera Explosivo B Aí ferrou meu baile aqui, velho Aí ferrou tudo Calma lá Vamos descartar esse aqui A gente pode descartar o que mais aqui, gente Não poder usar o baú é complicado, viu Vou falar para vocês, mano Aqui não dá para descartar ainda Vai ter que ser uma vida, mano Obrigatoriamente vai ter que ser uma vida Vamos usar o spray Não pode usar que a gente não tomou dano Eu não creio Tá, então vamos descartar Tem que ser a vida, né A granada é boa até, mano A granada é muito útil Vamos pegar aqui a parada Aí, tacamos ele ali Tá Beleza Porém Eu tenho aquele explosivo ali Esse explosivo vai ter que ficar para trás A gente não consegue fazer nada Vamos lá, gente Vou falar para vocês, mano Isso aqui é uma vergonha, viu Uma vergonha Já vamos pegar nossa parada doida aqui Apareceu um bichão desse aqui na minha frente Eu vou tacar-lhe bomba Olha lá Então toma Tá achando que é malandro? Tá achando que é malandro, rapaz O que tem que ter aqui para dentro? Pólvora Amunition E anotações de esgoto, hein Não toma, rapaz Mortinho Sobrou nada Olha o que eu achei aqui Eita Não dá para combinar direto Que pena Que pena Que pena Galera A gente está bem ferrado aqui A gente está bem ferrado A gente vai ter que fazer outra coisa doida aqui, mano Qual é o problema? Essa parada aqui ocupa dois espaços também Nossa, ferrou demais Vamos usar a gaso aqui? Quem sabe vai dar para descartar ela? Vamos torcer que sim Eu só espero que eu não tenha vacilado, gente Eu acho que eu vacilei Será que eu deixei alguma coisa para trás? Alguma coisa que eu usar gaso em outro lugar? E sim, eu estou ferrado, mano E sim, eu estou bem ferrado Cara do céu, mano Tinha munição aqui É, baú Pá, 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 pá Munição para pistola Tá, aqui não tinha nada Voltamos no esgoto Ah, eu acho que a gente usou a gaso em tudo que é canto, viu Eu acho, eu acho Ó, temos uma erva Porém aqui vai ser o seguinte, guys A gente vai ter que descartar essas vidas aqui Não tem o que a gente fazer, mano Isso é impossível A gente tem que descartar as vidas Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse explosivo aqui Nossa, fiz merda Não era para pegar explosivo, não Nossa senhora Calma lá Tem pó pra de qualidade aonde aqui? Que eu tinha visto antes Puta, tô louco, bicho Perdi de vista Ó, é dois espaços Dois slots Ah, aqui, ó Não dá pra combinar Eu tenho quase certeza que não Eu não posso combinar isso aqui com isso aqui, né Não consigo Por isso que eu fiz merda Falei pra vocês Falei pra vocês, gente Vamos descartar isso aqui Beleza A gente tem isso aqui Vamos fazer o seguinte Calma lá, gente Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo A gente pode vir aqui Pegar a munição Com a munição A gente combina Tá, não vai dar pra combinar? É sério isso mesmo? Você está trolando Vamos botar de atalho aqui no 4? Beleza Aí o que a gente vai fazer Vamos descartar essa porcaria aqui Vamos pegar a bateria Agora nós vai Os bichão voltaram Vamos lá, gente Os bichão voltaram Eu não sei se eu deveria ter pego todas essas armas Eu acho que eu vou acabar me ferrando Por conta das armas que eu peguei Por incrível que pareça, né Então toma Morreu, né Morreu Agora vai aparecer mais um rapaz aqui Morreu também Sai fora que o bicho está pegando fogo, bicho Vamos lá Agora aqui em cima, guys Aqui é outra história Tá A gente já usa aqui a parada Beleza Temos que entrar E aqui dentro O que tem aqui dentro? Hum Entendi Mas é o seguinte Vamos equipar 12 Vai vir um bichão aqui do meu lado Morre não, rapaz Morre não Que isso, cara Bicho não morre não, mano Zoado, hein Quatro balas pra matar Pega a bateria Que a gente já destrancou a porta Aí agora a gente vai lá Aqui, ó Bota a bateria A gente entra Pochete Finalmente, galera Finalmente Mais uma pórvula Pega isso aqui Tá faltando pra nós aqui, gente? Eu não posso combinar com nada isso Não me presta pra nada Foi tudo Fecha a porta Agora sim Agora tá certo A gente desce ali E é isso E é isso, gente É isso Ainda bem que o esgoto Ele tem o caminho certinho Pra gente fazer as coisas, né? Graças a Deus Se não tivesse, nós tava ferrado Só isso que eu digo pra vocês Beleza Ó, pra quem não sabe Aqui teria Um bonequinho, tá? Pra vocês destruírem Dica pra vocês Carlitos, me responda Boa, garota Vamos lá, gente O que a gente tem aqui pra equipar? Vamos lá Eu tenho a impressão Que aqui em cima dá ruim Ah, pois é Falei que dava ruim aqui em cima? Eu falei pra vocês Que dava ruim aqui em cima, galera Vocês não me escutam? Meu Deus O cara vai botar fogo em nós O cara vai botar fogo em nós, bicho Rapaz do céu Meu Deus Sai correndo, Jill O que você acha que esse portãozinho Vai aguentar aí? O cara tem 10 metros de altura Quatrocentos quilos No corpo Pelo amor de Deus, cara Juvenil demais Ó, vamos pegar uma vida aqui Agora que quem sabe a gente vai usar Tá Isso aqui Se eu combinar com isso aqui Faz o que? Explosivo Esse esquerdobão Meter pipoco Vamos salvar aqui, guys E galera Vamos encerrar o vídeo por aqui 37 minutos Tá de ótimo tamanho Espero que vocês tenham curtido a gameplay Do Resident Evil Remake Fazendo a conquista minimalista Só pra mostrar pra vocês, galera Eu já fiz todas as conquistas do jogo Menos a minimalista E a de terminar o jogo em Rank S Não, calma lá É, de terminar o jogo em Rank S E também na última dificuldade Inferno É as únicas duas que faltam Porque aqui, ó Essa de o Valentine aqui Eu tenho que terminar na Inferno E pegar a Rank S Essa dominadora é só terminar na dificuldade Inferno Então no momento que eu fizer essa aqui Eu faço a de cima ao mesmo tempo E a do baú aí A gente tá Tamo no caminho aí pra terminar também Beleza? Caso vocês queiram conferir outras coisas Dessa lista de conquistas aqui Acessem a playlist do Resident Evil E assistam as gameplays aí Que basicamente eu fiz Jogando com vocês aqui no canal Ok? Galera Espero que vocês tenham curtido Se vocês gostaram Se inscrevam no canal Ativem o sininho Deixem um like Deixem um comentário E nos vemos na próxima aí Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu E até mais Tchau